Mundo Feminino, oferecimento Hospital Plástico Médio, referência em cirurgia plástica no Piauí. Evaldo Empreendimentos, LG Solution, um toque de luxo ao seu alcance. Estúdio Jaqueline Melo, seu estilo recomeça aqui. Gerencial Imobiliária, aluguel sem fiador, rápido e seguro. Olá, está no ar mais um Mundo Feminino, o seu programa dos sábados. Eu sou Raquel Nogueira e te convido para acompanhar juntinho comigo e com a minha amiga Mirella Alves. É isso mesmo, Raquel. Eu estou muito feliz de poder compartilhar com vocês coisas do Mundo Feminino. Então vamos começar o nosso programa. Neste Dia das Crianças, vamos conferir uma matéria super bacana sobre parto normal e maternidade. Vamos falar sobre alimentação de mulheres e gordofobia? Fique por dentro de tudo que bombou na web. Tem também o nosso giro cultural. E para finalizar, vamos de clipe da semana. Música Está começando mais um programa Mundo Feminino. E não se esqueça de nos seguir nas redes sociais. É isso aí. Segue a gente, posta foto e marca lá, tá bom? E antes de começar aqui o nosso programa, eu vou te dar uma super dica de conforto e sofisticação. Música Já pensou em ter sua casa, seu apartamento, seu cantinho todo planejado e com muito conforto? Você tem a LG Solution que está há 14 anos no mercado. Especialista em sofás, puffs, cadeiras, poltronas, tudo feito sob medida. Além de quadros, tapetes, painéis e artigos de decoração. LG Solution. Toque de luxo ao seu alcance. Música Outubro é o mês das crianças. E para entrar nesse assunto, nada melhor do que falar sobre maternidade e parto normal. Vamos conferir esse bate-papo? Música A maternidade é uma fase muito importante e decisiva na vida da mulher. Tivemos um bate-papo sobre parto normal. Seus benefícios, preparação, expectativa e muito mais. Música Hoje aqui no Mundo Feminino, vamos falar de um assunto que para mim é muito especial, né? Inclusive, fez parte da minha vida e o tema é parto normal. Estou aqui com a Hanna. Obrigada por ter aceitado o meu convite, Hanna, que vai também compartilhar aqui com a gente sobre essa experiência incrível, né? E maravilhosa. Bom, Hanna, a pergunta é o que foi que te levou a optar pelo parto normal? Primeiro, eu agradeço, né? É um assunto que eu amo. Enfim, o que me levou foram duas coisas, né? A primeira foi o medo de cirurgia. Eu já fiz uma cirurgia antes e o meu pós foi um pouco doloroso. E aí eu fiquei um pouco traumatizada e preferi ir pela via natural. O outro fato é que eu realmente queria experimentar. Como é, né? Você gerar, na verdade, não gerar. Mas parei um filho pela via natural. As pessoas, às vezes, falam tantas coisas que é isso, que é aquilo. Eu queria ter a minha experiência. E foi isso. Ah, gente, verdade. E é interessante isso. Eu também tive, eu optei também, optei o parto normal também com isso. Eu tinha receio. Eu nunca fiz uma cirurgia na minha vida, na verdade. Mas foi muito interessante, assim. E aquela expectativa, você demorou muito na hora do parto? Foi um parto rápido? Me conta um pouquinho como que aconteceu. Mulher, meu parto foi, assim, incrível. Foi incrível, assim. Quando eu cheguei no hospital, na maternidade, né? Pra parir. Na verdade, eu fui pra maternidade pra fazer o médico escutar o coração do bebê, saber se tava tudo ok. Porque eu contratei uma doula, que me ajudou bastante nesse processo. E ela não podia fazer isso. A gente foi pro hospital pra ver se tava tudo ok. Quando a gente chegou lá, já era, já estava quase que no ponto. Já estava com 8 centímetros de dilatação. Então, minha bolsa estourou num momento da admissão. Eu já subi pra, pra o local que foi no centro, o CPN, o centro de parto normal da Evangelina Rosa, aqui. Então, eu já subi pro local e, assim, dancei com meu marido e tal. Teve toda aquela, fizemos as massagens. Mas, assim, foi rápido, assim. Acho que quando eu cheguei no hospital, acho que 40 minutos depois, uma hora no máximo, o João já tinha nascido. Ai, gente, que maravilha. Então, muito interessante esse relato, né, da Hanna. Porque nem tava previsto, na verdade, né, mas foi quando Deus quis, quando Ele mandou, de fato. E, Hanna, você indica, né, assim, pra outras pessoas. Claro que, assim, a gente tá falando do tema de parto normal, mas o que importa é que a criança venha com saúde, né, que não sofra, né, a mãe, né, a criança, não desmerecendo o outro tipo de parto, que é o cesário. Mas, eu acho que, realmente, quanto mais natural essa sensação que a gente tem, né, de dar a luz, né, de ver saindo da gente. E o pós-operatório também, que, pra mim, minha experiência foi, sem dúvida, maravilhosa. Tive um pós-operatório muito bom, não fiquei precisando fazer aqueles repousos, né, mais alongados. E você, como que foi o pós-operatório? Bom, eu acho importante ter falado desse assunto pra tirar um pouco desse, desmistificar, né. A gente, o parto normal, ele se tornou uma segunda opção, quando, na verdade, por ser natural, ele deveria ser a primeira. E a cesariana, que é uma intervenção cirúrgica, só nos casos específicos. Mas, assim, como você falou, acho que a via de, o importante é que nessa com saúde, a via de parto, é muito, é uma decisão muito da mulher mesmo, do casal. Mas, é muito bacana o natural, além de todos os benefícios, a criança vai direto pro peito, ela já vai, já amamento direto, o contato é muito íntimo, né, é algo muito lindo. Além disso, tem, né, o pós-parto, que é incrível, gente. No dia seguinte, no mesmo dia, você já anda, você já faz, tá tudo tranquilo. No outro dia de manhã, eu acordei, levantei, minha mãe tava comigo, ela ficou assim, meu Deus, você não pode levantar, mãe, calma, foi normal, tá tudo certo, não tem nada. Então, é tranquilo, a vida que segue, enfim, é ótimo. É isso, gente, então é isso, né, a gente ter o poder de gerar a vida, né, é muito incrível isso, e nós passarmos por esse processo de todas essas sensações e emoções, né, de tá dando a luz, é muito importante. E vindo aí o dia das crianças, né, falando de infância, o João, que é o seu filho, é uma criança saudável, ele teve, assim, fora, depois do parto, teve uma boa, um bom crescimento, desenvolvimento, tudo normal até aqui também? Sim, tudo tranquilo, é um menino maravilhoso, super ativo, super saudável, e é isso, a nossa interação, o nosso vínculo é muito forte, né. Com o pai dele também, que é importante que se diga que o corte do cordão imbulical foi feito pelo pai, Então, assim como é mágico pra gente, a gente tá em contato com aquele, com o nosso eu mais selvagem mesmo, íntimo, a gente se descobre uma mulher tão forte, o pai participa muito e pra ele é especial, né. Então, o João, ele tem essa integração com a gente, é um menino bem saudável, assim. Ai, que incrível, no meu caso, meu marido não pôde participar porque ele ficou meio com medo, mas quem ficou comigo foi minha mãe, foi ela que, inclusive, também cortou o cordão, e é mágico, assim, é um momento muito especial, realmente, nas nossas vidas. Bom, gente, eu agradeço agora aqui a Hanna, né, por compartilhar com a gente sobre esse tema tão incrível, né, sobre o parto normal, e nesse mundo feminino que a gente vive, que dentre tantos assuntos, a maternidade, né, e a forma como trazer, né, ao mundo as crianças, é, o fato, é, assim, muito importante, muito especial, então, muito obrigada, viu, Hanna, e uma próxima vez também espero contar com você. Claro, muito obrigada a você, adorei, viu? Faz um cheiro, beijo! Faz um cheiro, beijo! E foi muito bom poder contribuir para essa matéria com o meu relato também de parto normal. Olha, agora vamos te dar aquela dica sobre morar bem e alugar com facilidade. A Gerencial Imobiliária facilita a sua vida quando o assunto é aluguel. Aqui você pode alugar o seu imóvel sem um fiador e sem burocracia. E o melhor ainda é ter um aplicativo que facilita na hora de encontrar o imóvel ideal. Se você busca exclusividade, aqui na Gerencial você encontra na hora de comprar e alugar. Tá esperando o quê? Venha alugar o seu imóvel com a Gerencial Imobiliária. Rua Miosotes, bairro de Fátima. Telefone 3223-1680. A gente sabe que a mulher tem uma relação muito especial com o corpo e que é necessário cuidar da saúde. Vamos falar agora sobre gordofobia. Foi mal trocar nosso arroz com feijão pela comida pronta. Nos últimos 10 anos, com a presença maior de produtos ultraprocessados na lista do supermercado, o Brasil seguiu por um caminho pouco saudável. Nessa década, o sobrepeso e a obesidade passaram a ser a principal causa evitável de câncer no Brasil. A última Pesquisa Nacional de Saúde também mostrou que mais da metade da população com mais de 18 anos está acima do peso e 20% são obesos. Precisamos falar sobre gordofobia. O preconceito que é tão presente na vida de pessoas obesas merece ser discutido e contornado. Tivemos uma conversa com a nutricionista Larissa Matos e aproveitamos para falar sobre boa alimentação. Pessoas que estão com o IMC muito alto e que, de certa forma, essa gordura corporal leva a uma obesidade. E essa obesidade, a gente sabe que a obesidade é uma doença, não é discriminação, é apenas uma conscientização. E que nós, como profissionais, na área da saúde, precisamos estar orientando essas pessoas com relação a esse peso, esse aumento exagerado de peso, esse IMC alterado, porque a obesidade, ela traz problemas. Ela traz problemas graves, como diabetes tipo 2, hipertensão, apnea do sono, derrame, aumento de gordura no sangue. Então, assim, devemos trabalhar isso de forma preventiva. Então, a gordofobia é uma discriminação, digamos assim, com relação às pessoas que estão gordinhas, que estão com excesso de gordura corporal. Porém, essas pessoas, a minha preocupação é, existem pessoas que, mesmo estando com esse aumento de gordura corporal, elas têm adotado isso como estilo de vida. Sendo que a gente sabe que há uma preocupação maior devido aos problemas ocasionados pelo excesso de gordura corporal. Então, como a pessoa se vê e adotar isso como estilo de vida é um risco, porque o excesso, como eu acabei de falar, o excesso de gordura corporal tem, leva a essas doenças. Então, é muito preocupante. Agora, o fato das pessoas discriminarem as pessoas que têm esse excesso, que é o que você colocou como gordofobia, isso não seria, não é agradável para quem passa por esse problema, porque ela tem, ela se encontra nessa situação, muitas das vezes, porque tem vários problemas que ocasionam ela chegar até lá. Ela já tentou várias dietas, são pessoas que, às vezes, passam por atividade física, não conseguem melhorar o metabolismo, são pessoas que têm problemas emocionais, problemas hormonais. Então, ela não está naquela condição porque ela queira estar nessa condição. Naturalmente, ela já deve ter procurado N formas para não chegar a esse ponto. Eu sempre tive sobrepeso, eu sempre fui gordinha. E convivei com isso normalmente. Cheguei a fazer várias dietas, não tive êxito. Atividade física, não perdi a peso. Até que eu resolvi recorrer a um profissional, no caso, o doutor Aderson, que me acompanhou, e me submeter a fazer a cirurgia bariátrica. No normal, é você procurar fazer uma alimentação mais equilibrada, procurar um profissional de nutrição, para te orientar com relação a uma boa estratégia nutricional dentro do que você já gosta de comer, e, lógico, se precisar fazer algumas modificações, o profissional vai estar fazendo essas modificações, mas junto com você. Colocando para você, de certa forma, as estratégias adequadas para que você consiga reduzir esse percentual de gordura, e, assim, evite aquele efeito sanfona. Engorda, emagrece. E outra estratégia interessante que você está colocando seria a atividade física. Então, a atividade física é muito importante junto com a alimentação. Então, assim, no nosso dia corriqueiro, que é uma correria muito grande, evitar os fat foods, evitar comer fora de casa, fazer alimentação mais saudável em casa seria uma boa opção. Eu acho que, hoje em dia, por conta das redes sociais, a alimentação vem mudando, vem se modificando. As mulheres, principalmente, estão tentando buscar alimentações mais corretas, tipo low carb. A gente vê aí nos Instagrams, nos Facebooks, dietas, receitas, práticas, que levam as mulheres a se alimentar melhor. Então, acredito que, hoje em dia, sim, as mulheres estão se alimentando bem melhor. A partir de uma pessoa que está ali, se esforçando para se alimentar de forma saudável, ela pode mudar o hábito alimentar de uma família inteira. É isso? Verdade. E, assim, a gente costuma dizer que a gente é o que a gente come. Então, em uma família, os pais são responsáveis pelos filhos. Então, os pais são que compram, fazem as compras para dentro de casa, de supermercado, e os filhos vão começar a comer de forma adequada a partir dos pais. Não é verdade? Então, assim, crianças que têm uma alimentação saudável, enquanto crianças que comem de forma adequada, em qualidade, em quantidade, eles se tornam adultos que também vão saber se alimentar de forma adequada. E vamos para um rápido intervalo e não saia daí. Nós entendemos de pessoas, de metas. Cada planejamento é único, merece toda atenção. Na LG, trabalhamos para superar expectativas, fazendo das suas necessidades um compromisso. E agora vamos conferir os babados da web. Bruna Marquezine decidiu abrir o seu álbum de viagem recente que fez pela Europa, onde acompanhou as semanas de moda na França e na Itália. Nas imagens inéditas, a atriz aparece com amigos, assistindo os desfiles, se divertindo e, claro, arrasando com seus looks. Entre os figurinos, ela relembrou o dia que causou, com uma bota rosa com um cano altíssimo e um vestido justo que exaltou as suas curvas. E o apresentador Marcos Mignon ficou visivelmente irritado com o comportamento dos peões durante o programa Ao Vivo de A Fazenda 2019. A primeira advertência do apresentador foi para Bifão, que demorou para compreender as condições do Lampião. Na segunda, o apresentador chamou a atenção de Vini Vieira, durante a formação da roça, e disse para que o humorista parasse de fazer imitações. José Loureto está evitando ao máximo a exposição após a separação no início do ano com a ex-mulher Débora Nascimento. Em entrevista, o ator confessou já ter se envolvido com outras pessoas após o término. No entanto, de acordo com ele, o pai de Bela tem evitado ao máximo aparecer na frente do público. Nunca fiquei em público, sempre onde eu tenho a certeza que posso ficar tranquilo, explicou o famoso. E o sabadão chegou! E é um ótimo dia para sair e se divertir. Já tem programação, amiga? Vamos conferir, Raquel! E para você ficar ainda mais bonita para o sábado, passa no Espaço Jaqueline Mello. Dê um toque especial à sua beleza. Conheça o estúdio Jaqueline Mello. São vários serviços, como hidratação, escova, micropigmentação, estado dos pés e muito mais. A vida de um embrião é bem mais animada do que você pode imaginar. Além de chupar dedo e ouvir suas músicas preferidas, ele tem muito mais opções de diversão por lá. Dê um joinha e prepare-se para saber mais sobre sua vida no útero da sua mãe. Sentindo o gosto da comida A partir da nona semana no útero, os bebês já desenvolveram a boca, a língua e pequenas papilas gustativas. E pegam a nutrição que precisam do líquido amniótico. O sabor de qualquer coisa que a mãe esteja comendo passa pelo fluxo sanguíneo dela e vai direto para esse líquido. Na 15ª semana, os bebês já conseguem diferenciar o sabor doce do salgado e até começam a desenvolver uma preferência. Então, se a mãe estiver comendo um bolo ou um cupcake, o embrião engole mais líquido amniótico e aprecia a sobremesa junto com ela. Se ela estiver comendo alho ou gengibre, que são conhecidos pelo gosto amargo, o pequeno engole menos fluido. O mais louco disso tudo é que estudos comprovaram que os bebês podem desenvolver um amor por certos alimentos que as mães deles comeram muito durante a gravidez. Agora você já sabe de onde pode ter vindo essa sua paixão por bacon. Os bebês têm ciclos de sono quando estão dentro do útero. Na 32ª semana ou mesmo antes disso, é hora de eles passarem pelo primeiro ciclo de sono REM deles. Melhor dizendo, eles começam a sonhar do mesmo jeito que a gente faz. Alguns cientistas questionam isso, já que ainda não é possível monitorar as ondas cerebrais do embrião. Contudo, a maioria deles concorda que isso é verdade. O que será que eles sonham, hein? Além de sonhar, os embriões também aprendem a bocejar. Além de ser fofo, esse é um sinal de que o bebê está se desenvolvendo bem. A psicóloga Nadia Reisland, da Universidade Durham, acredita que bocejar nessa idade prova que o sistema nervoso central está amadurecendo como deveria. O bocejo pode ser o estímulo que ele precisa para funcionar apropriadamente. Distinguindo vozes e músicas Se algum dia você pedir a uma mulher grávida para conversar com a barriga dela, você vai ser surpreso ao ver que o bebê vai mexer. Os bebês já distinguem e amam a voz da mãe antes mesmo de nascer. Pesquisas mostram que a linguagem e as habilidades de comunicação começam a se desenvolver no útero. Isso não acontece só com a voz da mãe. Se você colocar a mesma música para o seu bebê ouvir, ele vai reconhecer ela algumas semanas depois de nascer. Houve até um experimento provando isso. As futuras mamães colocaram Brilha Brilha Estrelinha para tocar em alto volume durante o último trimestre da gravidez. Alguns dias após o nascimento dos bebês, os cientistas colocaram a mesma música para tocar e estudaram a atividade cerebral dos recém-nascidos. Sem dúvida, eles ficaram empolgados em ouvir aquela música familiar de novo. E mais, os pequenos sentiam quando algumas notas eram substituídas por outras. É o chamado aprendizado pré-consciente. Incrível, não? Antes de ficar morrendo de nojo, deixa eu te explicar. Nem todos os bebês defecam no útero. Mas todos nós acumulamos coisas que podem ser consideradas cocô de embrião. Nós já sabemos que nos alimentamos de nutrientes e oxigênios antes de vir ao mundo. Grande parte disso é filtrada pela placenta e volta para a mãe para que ela se livre do que restou. O que fica no útero é muco, bilis, pelos do corpo e células intestinais. Isto tudo se transforma em uma coisa chamada mecônio, uma substância verde grossa e estéreo, que é o primeiro cocô oficial da sua vida. Bebês que passaram da hora de nascer ou que passaram por algum estresse na barriga da mãe, podem sim fazer cocô antes mesmo de nascer. Mas isso não é comum. De acordo com um relatório da Universidade da Califórnia, em São Francisco, os médicos encontraram traços de mecônio no líquido amniótico em 10% a 20% dos partos. Respirando debaixo d'água Hoje você provavelmente não consegue segurar a respiração debaixo d'água por mais que alguns segundos. Mas quando era um embrião, você costumava respirar debaixo d'água. Na 22ª semana de gestação, os pulmões do bebê começam a expandir e comprimir à medida que os músculos do diafragma e do peito começam a contrair o ritmo. Isso é chamado de praticar movimentos de respiração, já que não envolve oxigênio. Mas temos que admitir, é muito legal que isso tudo esteja acontecendo dentro de uma bolsa de líquido amniótico. Esta prática de movimentos de respiração é importante, pois prepara o bebê para respirar fora do útero. Soluçando No sexto mês de gravidez, os embriões divertem suas mamães quando começam a soluçar, fazendo a barriga delas mexer. Nem todos os bebês fazem isso, mas a maioria soluça algumas vezes por dia. Muitos médicos acreditam que os soluços são um sinal de um desenvolvimento saudável do pulmão. Eles devem parar ou se tornar menos frequentes a partir da 32ª semana de gravidez. Sorrindo Vamos terminar a lista com uma coisa que a gente adora ver, um sorrisão feliz. Os bebês praticam o sorriso, além de outras expressões faciais, quando ainda estão dentro do útero. Cientistas costumavam acreditar que a gente aprendia a sorrir com as nossas mães, depois de nascer. Mas com os equipamentos altamente desenvolvidos de hoje, como os aparelhos de ultrassom 4D, nós sabemos que o sorriso é um reflexo desenvolvido antes do nascimento e que nos prepara para fazer isso depois de nascer. Obrigada pela sua audiência. E no próximo sábado tem muito mais. E para finalizar, vamos de música. Desejo a você O que há de melhor A minha companhia Pra não se sentir só O sol, a lua e o mar Passagem pra viajar Pra gente se perder E se encontrar Vida boa Brise e paz Nossas brincadeiras ao entardecer Ir ator é bom demais O meu melhor lugar sempre é você Você é a razão Você é a razão Da minha felicidade Não vá dizer que eu não sou Sua clara metade Meu amor, por favor Vem viver comigo No seu colo É o meu abrir Quero presentear Com flores e emanjar Pedir um paraíso Pra gente se encostar Uma viola tocar Melodias pra gente dançar A benção das estrelas A luz iluminar Vida boa Brise e paz Trocando olhares ao anoitecer Rir ator é bom demais Olhar pro céu, sorrir e agradecer Você é a razão Você é a razão Da minha felicidade Não vá dizer que eu não sou Sua clara metade Meu amor, por favor Vem viver comigo No seu colo É o meu abrigo O meu abrigo No seu colo É o meu abrigo O meu abrigo Você é a razão Da minha felicidade Não vá dizer que eu não sou Sua clara metade Meu amor, por favor Vem viver comigo O seu colo É o meu abrigo O meu abrigo O seu colo É o meu abrigo O seu colo É o meu abrigo O seu colo O seu colo O seu colo É o meu abrigo O seu colo O seu colo É o meu abrigo O seu colo É o meu abrigo O seu colo